Amigo Adelar Bertucci Hoje eu vim te contar De um outro baile na serra Que eu empreitei pra tocar Tinha morena bonita E o meu irmão tava lá Mas o gaiteiro era eu E dessa vez não fui dançar Tinha gaiteiro e chinete Laçador de todo laço Prenda bonita Sobrava e eu firme no compasso Meu irmão viu uma morena E também quis apertar Mas o velho pai da moça Resolveu de não deixar Bem chegou a meia noite Teja cedeu o remoliço E eu tocava em pesado Não me meti no enguiço Quebraram mais de dez bancos Brigaram mais de uma hora Meu irmão dava lhe pau E eu me bandei campo afora Meu fandango terminou Por causa do meu irmão Que é um índio bagunceiro Desde os tempos do pontão Eu peguei minha cordiona Me bandei pra minha terra Mas nunca mais vou esquecer Desse outro baile na serra Música Bom dia! Dessa semana Tava parando um rodeio Quando chegou um ginete Montava um potro vermelho Doa tarde me disse ele Tô com pressa e não há meio Vim te buscar pra uma festa Na fazenda Morro Feio Sou um gaúcho decidido E não sou muito rogado Soltei o cavalo preto Peguei o pingo rosado Com a gaita na garupa Eu já saí montado Quando chegamos na festa Recém o sol tinha entrado Quando chegamos na festa Dei um viva e apiei Soltaram o meu cavalo A gaita eu mesmo tirei Corri os dedos no teclado Nos baixos um florei Eu dei Pra mostrar que era eu mesmo Abri meu peito e cantei Eu só parei de tocar Depois que clareou o dia Uma moça me chamou Pra dizer o que sentia E seus olhos cheios d'água Coração forte batia Até hoje ainda me lembrou De tudo que ela dizia Cantando eu me despedi Do meu rosado montei Saí cortando as coxilhas Mas pro meu rancho eu voltei Adeus gaúcha formosa Se volto aqui não sei Da festa do morro feio Nunca mais esquecerei Da festa do morro feio Era mocinho, ainda me lembro Dezoito anos completei Eu resolvi sair de casa Clareava o dia e eu me aprontei A minha mãe me perguntou Diga meu filho pra onde vai Não respondi, só dei-lhe um beijo E abracei meu velho pai Ao despedir chora quem fica E também chora quem se vai Risquei na espora o meu tortilho Olhei pra trás por despedida Chorava irmão, chorava irmãs Chorava o pai e mãe querida Também chorava a estrada fora No meu cavalo galopando Olhava as matas orvalhadas Ouvia os pássaros cantando Pela mocinha que eu amava Eu também ia chorando Eu destinei correr o mundo Quase dez anos e não voltei Duzentas léguas tá distante Quem eu amava lá deixei Não fui feliz nesta jornada Por isso não voltei pra trás Mas no momento em que melhore Eu vou rever meus velhos pais Quero abraçar os meus irmãos E de lá não sair jamais Os irmãos devem estar casados E os meus pais envelhecidos Por não saber notícias minhas Pensam que eu tenha morrido E a mocinha que ainda amo Se ela casou felicidades Se não casou ainda me espere Vamos se unir pra eternidade Juntinho dela e meus parentes Morre pra sempre a saudade Juntinho dela e meus irmãos A minha história é muito curta, minha gente Em poucos versos conto tudo o que se passa Mas é preciso que se saiba unicamente Que não há nada que eu queira fazer e não faça Fui convidado pra tocar minha sanfona Uma festança lá pras bandas da faxina Foi lá então que eu conheci uma servadona Juro por Deus que era bonita aquela China Ai, Rio Grande, ai que saudade dos bailes lá do galmão Ai, Rio Grande, esta saudade amarga mais que o chimarrão Gaúcho velho que nem eu criado as brutas Que não se enreda nas maneias do amor Não sei porquê que o coração deste batuta Caiu no pialo deste anjo encantador Mas pelas tantas ensinei meu alazão De légua e légua ele faz de upa-upa Enquanto a turma churrasqueava no galpão Eu levantei aquela China na garupa Ai, Rio Grande, ai que saudade dos bailes lá do galmão Ai, Rio Grande, esta saudade amarga mais que o chimarrão E quando a turma deram falta de nós dois Nós ia indo a mais de meia viagem Eu sou gaúcho que não deixo pra depois Peguei a China na raça, forcei coragem Agora sim, sou gaúcho folgazão No meu ranchinho no alto da vacaria Agora tenho quem me serve o chimarrão De tardezinha no bater da ave maria Ai, Rio Grande, ai que saudade dos bailes lá do galmão Ai, Rio Grande, esta saudade amarga mais que o chimarrão Gaúcho velho que nem eu criado as brutas Que não se enreda nas maneias do amor Não sei porque que o coração deste batuta Caiu no pialo deste anjo encantador Mas pelas tantas ensilhei meu alazão De légua em légua ele faz de upa-upa Enquanto a turma churrasqueava no galpão Eu levantei aquela China na garupa Ai, Rio Grande, ai que saudade dos bailes lá do galmão Ai, Rio Grande, esta saudade amarga mais que o chimarrão Pego na gaita canto esta melodia Me lembrando de um baile que eu fui a poucos dias Foi lá na serra em casa de Mané Romão E eu tinha um companheiro que era o meu irmão E o gaiteiro, um gaúcho resolvido na gaitada e um tinido já começou a tocar Tocou um shotter pra dançar afigurado com seus versos rimados já começou a cantar E uma morena do corpo enfeitiçado deu uma olhada pro meu lado e já com ela fui dançar Mas meu irmão como a moça de encarnado saiu dançando apertado coisa desse invejar Com a morena saiu falando baixinho devagar e bonitinho e o namoro se arrumou Mas meu irmão como a moça de encarnado saiu dançando apertado e o pai dela não gostou E a meia-noite deu uma briga lá no canto Quebraram três, quatro bancos nas costas do meu irmão De madrugada se acharam novamente Cedeu a pau e a porreta e a revólver e a facão Eu sou um cuera que gosto do reboliço Já me meti no início só pra ver o que ia dar Me apertaram, me cercaram em cinco, seis Dei um tombo nos dois, três e não puderam me cortar E o meu irmão índio mal de pensamento Arrancou das ferramentas e muita gente ele cortou E assim foi até clarear o dia Pois ninguém mais entendia até que o baile se acabou E assim foi até clarear o dia